Como emitir uma nota fiscal de saída de venda? No live em Fiscal, Notas Fiscais, Novo, Documento Fiscal. Preencha os dados da capa do documento, a unidade de negócio, o tipo de documento, a data de emissão e movimentação. Localize o cliente, selecione o vendedor. Próximo passo é adicionar os itens. Clicar na aba Itens Totais, editar itens do documento, adicione produto a produto, podendo ser por leitura de código de barras, digitação ou pela pesquisa. Informe a quantidade, verifique o preço e caso for dar um desconto, poderá escolher desconto em dinheiro ou em porcentagem. Salve a inclusão. Em Financeiro, selecione a condição de pagamento, a conta portador e o plano financeiro. Finalize a nota clicando no botão Gerar Nota Fiscal. Selecione a série da nota e clique em Confirmar Exportação. Selecione uma pasta no computador para salvar o XML. Aguarde o processamento da nota junto a Cefaz. Com a situação NFE integrada, selecione a nota e clique no botão Exportar Danf. Aguarde o Excel.